Agradeço ao Senhor, meus senhores, os poderosos profetas do Senhor. Amém, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. O Senhor Jeová, Elohim, falou comigo hoje. E eu vejo um país, eu vejo muito caos que rompe naquele país, muito caos. Caos sério rompe naquele país. Eu vejo um país e muito caos que acontece lá. É um país branco e então eu vejo caos rompendo. Eu também vejo algumas pessoas negras lá, muito caos rompe. Eu os vejo atacar. É como, sim? É como se muito racismo fosse romper, muito caos romper naquele país, onde o povo branco ataca o povo negro, muito severamente naquele país. E eles estão esmagando a cabeça e o estômago. Então, as pessoas estão fugindo por suas vidas. Eu vejo muito caos que rompe naquele país. Então, ao mesmo tempo, eu vejo... Eu vejo... Eu vejo... As pessoas... Eles estão testando água e copo. Então, eu vejo um assassinato acontecendo. Mas as equipes forenses... Eu vejo equipes forenses entrando numa casa, testando, inspecionando tudo. Copos, água. Como se um assassinato tivesse acontecido. Então, há uma grande angústia vindo ao país. Eu vejo um país onde há muito caos. E então, caos rompe. Eu vejo pessoas brancas esmagando a cabeça dos negros. E as pessoas correm por sua vida. Então, o senhor me colocou lá e estava correndo. Então, pessoas negras. Então, caos rompe. E então... Eles vão de casa em casa. Então, há uma equipe forense. Que eu vejo eles inspecionando copos, água, tudo que alguém comeu naquele lugar. Naquele quarto de hotel ou casa. Então, há uma angústia muito séria vindo. O Messias está vindo. O rei dos reis está vindo. O Messias está vindo. Porque o nosso computador foi corrompido ontem. O computador que faz as transmissões. O senhor Luswet está consertando. Então, o nosso culto não será hoje. Nós teremos amanhã o culto de terça-feira com a palavra. A palavra muito rica que o senhor começou a transmitir aqui da restauração do altar. E é claro, os aleijados estão andando. Os cegos podem enxergar. Então, é tremendo. Vocês viram o que aconteceu em Quali? Muito grande. Mária, Mária Mabdala. O senhor agora curando uma aleijada dentro da comunidade islâmica. E os muçulmanos agora estão vindo para receber Jesus. Muito poderoso. E novamente, isto é o que o senhor falou. E eu quero congratular o bispo, sênior Samuel Ansa, arcebispo, adjunto eleito Samuel Ansa, de quebra, Austrália, o senhor te elevou, para que você possa ter maior jurisdição, maior autoridade para avançar e ajudar o professor Amish, porque o tempo está se esgotando e nós temos que dar mais poder às pessoas para atingir mais território. Então, bispo sênior Samuel Ansa agora foi elevado ao cargo de arcebispo adjunto para ter mais autoridade para abrir mais igrejas e ajudar o arcebispo, que está ajudando muito duramente na Austrália, Nova Zelândia e nas ilhas. Então, o senhor está dando mais poder e ajudando mais a Austrália. Nós apreciamos o grande esforço que o professor Amish está fazendo, mas agora o senhor está levantando mais pessoas, aumentando a mão dele para que eles possam atingir toda a Austrália, o continente da Austrália, que é muito grande, indo para Nova Zelândia, as ilhas Fitch e Tonga. Você sabe que as minhas palavras se cumpriram em Tonga. Então, para que o afirmamento possa vir, porque o tempo está esgotando. Eu não sei quando o senhor vai trazer os seus servos lá. Estamos falando com a Índia, pastores estão se reunindo em várias áreas e cidades. Eles estão se reunindo para preparar-se para a visitação dos dois profetas lá, para que o senhor possa vir e visitá-los na Índia. Também temos Eslováquia. Nós também temos, ao mesmo tempo, a República Dominicana, que está vindo. Nós temos que determinar o tempo exato, talvez seja janeiro ou dezembro, porque há grandes comunhões de pastores lá e 15 deles se reuniram com muita TV e muita estação de rádio. Também temos Eslováquia, agora mesmo, focando na Namíbia, que vai ser muito, muito grande. Depois disso, Botsuana. E então, nós temos Namíbia, nós temos Costa do Marfim, nós temos Senegal. Nós temos várias nações, Nigéria, onde o senhor agora ativou o horizonte. Você pode ver que a visitação deles está vindo no horizonte. Novamente, eu congratulo agora, Arcebispo Adjunto, Senhor Samuel Anson, na Austrália, que o senhor possa te capacitar. O senhor está te chamando em um tempo, quando nós precisamos alcançar os australianos com o anúncio da vinda do Messias, para restaurar o altar do senhor nos seus corações, na igreja e na sua terra. E agora, para que eles possam saber que o Messias está vindo, o rei está vindo, para que vocês possam ajudar o professor Amish, ainda mais com maior jurisdição, plantando igreja e levantando bispos dentro daquelas jurisdições, para poder correr com a agenda do senhor nesta hora na terra. E a missão em Moçambique vai ser muito, muito grande. Nós deveríamos ter este culto desta segunda-feira, o culto da palavra. Você sabe que a palavra é muito forte, muito poderosa. E o que eu ouvi da liderança de Luxemburgo, Canadá, Berlim e Germany, também de Virginia, eu gostaria de trazer para o culto global, para que todos possam saber daquilo que o senhor está fazendo. Mas eu vejo que a angústia está vindo à terra, vai aumentar na terra, para a vinda do Messias. Então, que o senhor os abençoe, até que eu os vejo novamente amanhã. Eu sei que o avivamento é muito alto, e eu sei que o arcebispo abençoado esteve em Caioli ontem. O Sr. Archbishop Horas criou, levantou uma igreja muito massiva, muito poderosa, cheia de avivamento. E o arcebispo Sênio me deu um reporte daquilo que o meu filho, Sr. Bispo Horas, está fazendo um trabalho excelente. E eu sei que há outro trabalho excelente acontecendo em Coloim, e eu vou enviar pessoas para vocês. Talvez, neste final de semana, nós vamos mandar um clero muito sério para Coloim, para haverá também uma grande reunião, quando eu vou enviar o Supervisor-Giral para Gui Duray, 45, para o professor Okat, que está lá. O professor Okat está lá. Um grande avivamento aconteceu lá, e todos os altares se convergiram para lá. Então, há um grande avivamento acontecendo na igreja. Há tanto trabalho. Nós temos que nos mover, nós temos que alcançar, evangelizar. Nós vemos que os estudantes também estão muito ocupados. Nós vemos os estudantes de São Paulo vindo, hoje, desde as seis da manhã até as sete e meia, eles já estão com o megafone anunciando do outro lado. Então, você tem as pessoas, os bota-borda e as pessoas nas lojas, e eles estão dizendo, arrependam-se do pecado, arrependam-se e sejam batizados, arrependam-se, recebam o Evangelho, recebam Jesus. O rei está vindo, vamos agora ser santos e justos. O rei está vindo. Então, uma coisa tremendo, ver e ver o que o Espírito do Senhor está fazendo na vida desta nação, não apenas dentro da igreja, mas nas comunidades de estudantes que estão lá fora com megafones anunciando para as pessoas, anunciando que os cegos estão sendo curados. As pessoas estão vindo, recebendo Jesus em grandes números. O bispo encarregado daquela área, o Dr. Bocabingo, disseram como que muitas vilas vieram, muitas vielas vieram até aquela cidade de Indiare. Eles vieram para receber o Senhor, quando eles ouviram que esta mulher que era cega agora está enxergando. Muito poderoso, na região costeira, não está de fora, veja o Senhor fez em Matuga, muito poderoso, os aleijados, esses são gloriosos milagres, glorioso, glorioso, o tempo da história da igreja, uma hora muito poderosa na vida da igreja. Então, vamos continuar nos movendo, todos lá fora, indo e pregando, indo e evangelizando, que todos recebam a chance de saber que o Messias está vindo, então o rei está vindo, eu vejo a hora para a adoração ao Porto do Sol está chegando, em poucos minutos nós vamos ter o programa, então eu não quero tomar muito o seu tempo, mas é um tempo muito poderoso, um tempo maravilhoso, que o Senhor trouxe a bordo para a missão a Moçambique, nós temos uma avalanche de bispos que estão vindo a Moçambique, é um tempo muito, muito tremendo, e nós vamos ver o que vai acontecer, mas agora, Moçambique, o foco está em Moçambique, e há um grande foco também no arrependimento nacional, nós temos uma grande reunião hoje com as cabeças de departamento em Casarani, os campos de Casarani, nós já estamos alugando por 3 milhões de shillings, então as cabeças de departamento estavam lá hoje, em reunião estão planejando juntos com as autoridades, vai ser uma das maiores reuniões deste país, provavelmente 7 a 10 milhões de pessoas reunidas em um único lugar, a gola está muito ativa, eu tenho sido ativado pelo Senhor, você viu o que aconteceu em Costa do Marfim, as curas, cegos enxergando, ontem burgoma, olhos cegos abriram, este é o tempo mais importante, o tempo mais lindo, onde o poderoso sangue de Jesus e os lindos milagres da Bíblia agora estão na igreja, vamos continuar marchando, eu sei que já estamos no jejum santo do Senhor, começamos com água já, e pouco a pouco nós vamos entrando no jejum total seco, enquanto nós vamos nesta reta final em direção a Maputo, Moçambique, que o Senhor os abençoe, o Messias está vindo, aqueles que têm ouvidos, por favor ouçam o que o Espírito do Senhor está dizendo a respeito, da vinda do Messias, que o Senhor os abençoe, obrigado.